Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Estamos com o confinamento obrigatório, o governo la celebra loron consulta popular. Cada tinam povo no nação timor-leste sempre ralo cerimônia onde comemora loron 30 de agosto nebe haneçam loron referendum ca consulta popular tamba iha loron ne povo timor-leste rambric hode decidi nação doben timor-leste ne destino. Maibetina ne governo decidi hode la celebra loron histórico refere no pior liutang ladada bandeira república democrática timor-leste e edifício estado cirá haneçam palácio do governo, palácio presidencial, parlamento nacional, tribunal no edifício público ciracelo. Razão la realiza atividade de hiracnet tamba povo no nação enfrenta hela pandemia global coronavírus. Rony a variante delta nebe ameaça saúde pública. No pior liutang halakonona timoron lubukida ne vida. Mas que capital nação timor-leste la enfeita ho bandeira no banderola socorreri deteli, maibetividade de hiraccelo continua laohanesan baibain iha nebe capital dili, governo implementa hela confinamento domiciliario geral hode prevene transmissão pandemia covid-19 no variante delta. Loron histórico consulta popular tinané, diferente tebes hotinan anterior sira, tamba iha tinan hiracliubá, governo no povo ideidak, dada bandeira iha ideidak neuma oin, nomós haloatividade nebe lahanesan, hode celebra loron importante ne iha fatin fatin. Maibet inané, primeiro-ministro taur matanduak, hone membro governo balum, hato odet mensajen, xolok no parabéns, baloron histórico consulta popular, badala ruanuluresin rua. Primeiro-ministro taur matanduak reconhece, loro nacional refere, macloquedalam batimor-leste ne restauração. Gasparinha de Souza, Elio Gayo, Diemen.